Obrigada Sr. Presidente. Eu começo por saudar de uma forma muito efusiva e com maior respeito e amizade que é imensa a Sra. Doutora Maria de Belém e as Sras. Doutoras que a acompanham e na pessoa da Sra. Doutora Maria de Belém quero também saudar e agradecer o grupo de 44 personalidades que apresentou os princípios orientadores para rever a lei de bases de 1990. A Doutora Maria de Belém sabe, e eu não preciso repetir, mas quero agradecer publicamente o contributo e o trabalho inexcedível que fizeram num tempo curto, que são pessoas que trabalharam como aqui já foi referido de forma generosa para esta revisão da futura lei de bases. Congratular-me hoje também com todos os grupos parlamentares por estarem aqui hoje, e repito hoje, de acordo com a necessidade de uma revisão da lei de bases, porque, muito embora até há pouco tempo, não viam essa necessidade. E, portanto, na altura, o PSD e o CDS estavam de acordo quanto à suficiência da lei que ainda está em vigor. Portanto, ainda bem que hoje estamos todos, e cabe neste momento ao Parlamento, encontrar consensos alargados, vários consensos esses que não existiram no passado, e, sinceramente, penso que este processo legislativo de melhoria, aperfeiçoamento também da proposta de lei que entrou no Parlamento está nas nossas mãos e que esta audição muito vai contribuir para que o nosso trabalho chegue ao fim com o consenso alargado. Estamos na presença de diferentes iniciativas, a doutora Maria de Belém sabe muito melhor que eu e tem uma experiência e o seu percurso fala por si, mas são várias iniciativas, dizia eu, que no fundo se podem dividir em três linhas de base das várias iniciativas. Uma de base concorrencial, mais liberal, que prevê a concorrência entre os setores, público, social e privado. Outra linha mais estatizante, como também já foi aqui referida, em que o Estado é tendencialmente único na gestão de uma política de saúde. E outra ainda, uma terceira linha, que eu chamo-lhe a linha pública, que recentra o Serviço Nacional de Saúde, mas numa ótica de complementariedade, ou seja, uma política pública de saúde, mas que não dispensa o setor social e o setor privado. Portanto, este conceito, houve necessidade de uma nova lei de bases, num conceito abrangente, no conceito de que a saúde é, de facto, um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Esperamos conseguir um bom trabalho e queria ouvir o que a doutora Maria de Belém nos tem a dizer, porque é sempre uma opinião muito avisada e que nós temos sempre em consideração e que vamos tomar boa nota. Mas hoje era mais para fazer um agradecimento público, reconhecido, com todo o respeito e que eu, pessoalmente, ouço-a sempre com o máximo interesse e agradeço uma vez mais em nome de todo o grupo parlamentar. Muito obrigada.